A gente então vai falar agora sobre o tangram, que é esse quebra-cabeça chinês formado por exatamente sete peças. A gente vai começar fazendo a dobradura e agora que eu vou precisar do papel e da tesoura. Se a gente não tiver tesoura para todos, não tem problema, a gente vai revezando, um vai cortando, tá bom? A gente vai começar então com a nossa folha, eu gostaria que todos pegassem a folha de papel A4. Ela tem a forma retangular e a gente, para essa dobradura, como vocês viram que o quadrado tem a forma quadrangular, não retangular, a gente vai precisar retirar dessa figura um quadrado. Antes eu gostaria de falar o seguinte, essa atividade que eu desenvolvi com os alunos do primeiro ano, na realidade eu fui contando a história do tangram e ao mesmo tempo eu fui fazendo a dobradura. Por quê? Porque eles não têm condição ainda no primeiro ano de fazer a dobradura. Então o professor vai fazendo, vai contando a história, vai falando desse jogo tão interessante, que tem uma infinidade de aplicações dentro da área matemática, nas diferentes séries, nos diferentes níveis, né? E aí vai aparecendo. E depois a gente já dá o material pronto para o aluno, o tangram recortado, tá bom? Mas eu gostaria de fazer isso com vocês recortando, que é bem interessante iniciar esse trabalho fazendo isso com os alunos, eles visualizando essa dobradura. Então partindo do retângulo, a primeira coisa para tirar o maior quadrado possível, o que a gente vai precisar é achar diagonal, ou seja, você pega esse vértice aqui, leva até o outro lado, marcando bem. Eu vou apoiar aqui na mesa, que é importante, tá? Da gente ter esse apoio para não ficar assim ao livre. Então é importante que vocês apoiem, que fica mais fácil visualizar. Mas eu vou fazer aqui para a câmera poder ter mais facilidade. Então a gente marca bem aqui, olha. Marcamos o maior quadrado possível. E essa parte que fica aqui nós vamos retirar. Certo? Com isso, nós transformamos o meu papel que era retangular num papel quadrangular, o quadrado, que é a forma do tangram que vocês viram. A primeira atividade que a gente faz, vocês já viram essa marca aqui que foi exatamente a diagonal, é a gente cortar por essa marca que fica aqui. Então a gente vai pegar a tesoura e vai cortar aqui, dividindo exatamente esse quadrado em dois triângulos. Tá? Dividimos. Então nós ficamos com dois triângulos do mesmo tamanho. Um a gente vai guardar no momento e vamos trabalhar com esse. Do mesmo jeito, nós vamos dobrar em duas partes. Ó, pegamos o nosso triângulo e vamos dobrar aqui ao meio, obtendo outra vez dois triângulos do mesmo tamanho. Então vamos lá, marcamos aqui, vamos cortando. Cortamos. Obtivemos, então, dois triângulos do mesmo tamanho. Esses dois triângulos já formam duas peças do meu tangram. São chamados triângulos grandes. Então nós vamos reservar esse. Agora a gente vai pegar aquele outro triângulo que estava guardadinho, né? Nós já temos as duas peças, então nós ficamos com dois triângulos aqui que serão chamados triângulos grandes do tangram. E esse outro triângulo aqui que vai ter que me gerar as cinco outras peças do tangram. Vamos lá? Como é que a gente faz? A gente pega esse vértice aqui e leva até bem aqui no meio, tá? No ponto médio. Se a gente tiver alguma dificuldade de colocar o ponto médio primeiro, a gente faz uma marcação aqui. Divide esse lado no meio e depois vai pegar esse vértice e vai levar aqui até o meio. Se ficar difícil para vocês aí acompanharem, não tem problema nenhum que depois a gente pode mandar para vocês. O passo a passo, direitinho da dobradura, a gente se encarrega depois, se houver interesse, de mandar isso para vocês, tá bom? Então a gente corta aqui. Esse triângulo, o que nós ficamos? Esse é um outro peça do tangram, que é o chamado triângulo médio. Logo daqui, se a gente já tem três peças, a gente vai ter que retirar quatro peças. Vamos ver? Dobre aqui ao meio. Ó, corta. E ficamos com o quê? Com duas figuras que são chamadas trapézios. Vamos pegar uma delas só e cortar em um triângulo e um quadrado. Como? Levando esse vértice aqui de baixo até esse outro vértice. Vamos lá? Como vocês viram, não dá para fazer isso com as crianças do primeiro ano. A gente vai contando a história do tangram, ou contando qualquer história que você mesmo tenha criado sobre as diferentes peças do tangram. E aí você vai cortando e as crianças vão vivenciando aparecer de um quadrado um jogo bem interessante. A outra peça, que a gente tinha reservado, que a gente vai tirar agora aqui, é um triângulo e um paralelogramo. Como é que a gente faz isso? A gente vai pegar esse vértice agora aqui de baixo e vai levar nesse vértice aqui acima. Vamos lá? Olha, obtivemos aqui então um triângulo e um paralelogramo. Vamos cortar? Pronto, está pronto o nosso tangram. Nós temos as sete peças. Vamos ver agora o desenho aqui no quadro imantado? Vamos lá? Foi exatamente aqui o que a gente fez, o nosso tangram, né? Partimos de um quadrado, recortamos os dois triângulos grandes, depois triângulo médio, que nós retiramos, de um trapézio a gente fez o quadrado e o triângulo pequeno, e do outro trapézio a gente tirou um triângulo e um paralelogramo.